Olá, pessoal! Eu sou a Joana, do Pilates na Essência, e até hoje com a Lini, nós estamos iniciando a série de exercícios executados com o acessório Neck Stretch. Hoje, dentro da série que se chama Head Harness, nós vamos apresentar um exercício que se chama Full Body Lean Front. Então, a Lini se posiciona com a dor de costas, com o Kajalak, a gente encaixa o Harness em torno da cabeça, isso. Faz a posição V, Pilates, os pés. Muito importante que o nosso box, a nossa caixa, o tronco, esteja bem estabelecida, né? Numa analogia bem rígida, no sentido de controle, e não de rigidez particular. Eu sugiro que mantenha as mãos sustentando a alça, porque dá uma sensação de segurança para quem está praticando, tá? Mas tem uma indicação dos braços ao longo do tronco também. Qual é a ideia? Alinhou o tronco, alinhou o pélgico, olha para frente, serve calaminhada, a Lini vai inspirar. Na expiração, ela vai inclinar todo o eixo dela para frente, colocando todo o peso dela sobre a mola do acessório. E retorna, inspirando. E aí, mais uma vez, contrai o núcleo, encaixa o pélgico, escuta o abdômen, lá adiante, e retorna, inspirando. Mais uma última, escuta o abdômen, sustenta lá, adiante, na frente, e retorna. Isso aí. Então, esse foi o Full Body Lean Front. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem, compartilhem, comentem, passem adiante com seus colegas, instrutores de pilates. Orientem, sugiram que se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.